Quando vem o novo dia Que o sol já vem ralhando Já se ouve nos alvorejos Todos os pássaros cantando Como cantam os passarinhos Eu também quero cantar Em loucores ao meu Jesus Que morreu pra me salvar E você porque não canta Pra Jesus, teu criador Como fazem o passarinho Tanto a ele o seu loucou Quando vem caindo a chuva Lá nas matas passaradas Logo os pobres vão acertar No rostê da madrugada Como cantam os passarinhos Eu também quero cantar Em loucores ao meu Jesus Que morreu pra me salvar E você porque não canta Pra Jesus, teu criador Como fazem o passarinho Tanto a ele o seu loucou Como voam as andorinhas Eu também quero cantar Tanto a ele o seu loucou Quando o meu Jesus Ele morreu pra me salvar Ele morreu pra me salvar E você porque não canta Pra Jesus, teu criador Como voam as andorinhas Como fazem o passarinho Tanto a ele o seu loucou Nasci em um peço de ouro Foi criado na riqueza Eu não pensava em Deus Somente nas falsas belleças Teu mundo me oferecia Para mim não tinha tristeza Mas um dia o que ela acabou Teus amigos de mim se afastou Eu fiquei sozinho na pobreza Foi aí que eu entendi Que dinheiro não vale nada O homem com Deus tem tudo E sem Deus não tem nada Existem certos mistérios Que eu não compreendem Tem gente porque é rico Querendo se dividir Mais vale o pobre sem dinheiro Mais rico na fé e amor Pois a fé remove montanha O dinheiro só traz derrota Que ilusão, tristeza e dor Foi aí que eu entendi Que dinheiro não vale nada O homem com Deus tem tudo E sem Deus não tem nada Aqueles homens que vivem Somente do seu salário É pobre para a humanidade Mas a Deus é um milionário E vivem com o cor do seu rosto Pedindo a Deus felicidade Só resta uma coisa Só resta uma coisa amigo Jesus Cristo Eu abrigo E quem vive Desaparado Foi aí que eu entendi Que dinheiro não vale nada O homem com Deus tem tudo E sem Deus não tem nada Na praia da Galiléia Aonde Jesus dançou Para a grande multidão Nesta pália falou O reino do céu será Semelhante ao pensador Que nós damos sua rede ao mar Muitos beijos Muitos beijos e feitos Nossa rede é a Bíblia sagrada É Pai cheio santo do Senhor Que falada a todos momentos Para todos pecadores Os que crêem Formatizados Para os céus Serão levados Na pinta do salto E tirando para fora Foi fazer uma escolha Separando os beijos Separando os beijos Para os carregos Assim é para os cremes Na vida do Senhor Separando os bons Para a ciência Nossa rede é a Bíblia sagrada Nossa rede é a Bíblia sagrada É Pai cheio santo do Senhor Que falada a todos momentos Para todos pecadores Os que crêem Os que crêem Formatizados Para os céus Serão levados Na vida do Salvador A rede é a Bíblia sagrada A rede é a palavra A rede é a palavra Foi Jesus que ensinou Lançai a vossa rede Com humildade Com humildade e amor Para quem Em todos os tempos Esteja firme O Senhor Trabalhando com alegria Na obra do Criador Nossa rede é a Bíblia sagrada O Evangelho santo do Senhor Que falada a todos momentos Para todos pecadores Os que crêem Formatizados Para os céus Serão levados Na vida do Salvador Uma cruz também Entre escravos Uma coroa De espinho Jesus Cristo Nazareno Tudo suportou Sozinho Pra livrar Da perdição Homem viu Tão pecador Foi travado No madeiro E mostrou Seu grande amor Madeiro Lavado Madeiro Foi tão humilhado Foi tão humilhado Foi tão humilhado Uma cruz Uma cruz também Entre escravos Uma coroa De espinho Uma esponja Com vinagre Também marca o seu destino Tá no braço Tá no braço da vitória Dos a águia Foi tão humilhado Tão humilhado Foi tão humilhado Foi tão humilhado Uma cruz também entre escravos, uma coroa de espio Uma lata ponta aguda, em Jesus Cristo cravou Porém no terceiro dia, soube a morte de Deus E nós damos testemunhas que Jesus ressuscitou Madeiro da prazo, Madeiro de dor Segura do céu, Senhor do Senhor Foi tão humilhado, foi-me pecador Segura do céu, Senhor do Senhor Foi tão humilhado, foi-me pecador Meus irmãos, tomem cuidado Que os amigos se cuidem também Pois o dia de amanhã Não pertence a ninguém Diz assim a palavra de Deus Para o homem se preparar Pra na hora do grande perigo Só Jesus querido que te livrará Hoje posso contar a vitória Jesus lá da glória Estendeu suas mãos Me livrou da morte Você é o traço forte E treme no forro de alta menção Você não sabe por que digo isso Estou falando com muita razão Eu fui a vítima de um acidente Mas o de potente me deu proteção Você não deve deixar sua cruz Só em Jesus temos salvação A força santa sempre é mais forte Do que qualquer força de alta menção Hoje posso contar a vitória Jesus lá da glória Estendeu suas mãos Me livrou da morte Com seus braços fortes E treze mil pontos E alta tensão Essa é a minha mensagem Para os meus queridos irmãos E você que não é crente Vai abrir a pregação Abandone o risco Abandone o risco e o pecado E coloque no seu coração O evangelho santo De Jesus a vida Que nasceu no rio Para não perdão Hoje posso contar a vitória Jesus lá da glória Estendeu suas mãos Me livrou da morte Com seus braços fortes E treze mil pontos E alta tensão Foi grande o sofrimento E Jesus lá da glória E Jesus lá no calvário Levando aquele madeiro E sem luxo e puxado Aquela coroa de espiro Que suas mãos Que suas mãos E sem luxo e puxado Que suas mãos E sem luxo e puxado E sem luxo e puxado E sem luxo e puxado Que suas mãos E não terem E sem luxo e puxado E sem luxo e puxado E сейчас E Jesus lá da glória Estáwnie E sem luxo e puxado E costa Quem quer dor Que suas mãos Ao lado de Jesus Estavam dois maltais dores Uma à esquerda e outra direta E no meio só uma luz Ele nascerava, o outro se humilhou Estes filhos me dão a Cristo Jesus Cristo perdurou Assim por uma estrela brilhar Na grande escuridão Jesus também quer brilhar Dentro do teu coração Deixa Jesus brilhar Receba o teu esprezor Jesus é o nosso mestre É a luz que me brilhou Jesus é a flor mais linda É se encontrar no jardim O dia que eu não esperava Levará o meu amor para mim Deixa Jesus brilhar Receba o teu esprezor Jesus é o nosso mestre É a luz que me brilhou Jesus é a ponte de água viva Dessa delícia brilhar Se você beber nesta água Jamais é a ponte de água Jamais é o nosso mestre Deixa Jesus brilhar Deixa Jesus brilhar Receba o teu esprezor Jesus é o nosso mestre É a luz que me brilhou Jesus é o nosso mestre É a luz que me brilhou Jesus é o nosso mestre É a luz que me brilhou Jesus é o nosso mestre É a luz que me brilhou Quando você vivem sofrendo Não vou matar algum pecado Vem agora para a luz Quem se chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Quem se chama é Jesus O filho do Pai amado Pare um pouco de sofrer Vem agora para a luz 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 Quem se chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Vem agora para a luz Vem agora para a luz Quem se chama é Jesus O filho do Pai amado Vem agora para a luz Nasceu o filho do Pai amado Nasceu o Filho de Deus Nasceu o Moana видеora Ele é o rei dos Pai amados Ele é o rei dos Pai amados Ele é o rei dos Judeus Natal, Natal, Natal Nasceu o menino Jesus Natal, Natal, Natal Raiou ao mundo a ver Ele veio trazer a luz E mostrar o caminho do céu O caminho é o nosso Jesus Que desde criança sofreu Natal, Natal, Natal Nasceu o menino Jesus Natal, Natal, Natal Raiou ao mundo a ver O menino foi perseguido Juntou com José e Maria Por causa do rei Herói Foi de Belém para o Egito Natal, Natal, Natal Nasceu o menino Jesus Natal, Natal, Natal Raiou ao mundo a ver Pra você vai meu abraço, mamãe Te ofereço com muito carinho Em tudo que tu tem passado, mamãe Não despeja o teu sininho Mamãe, mamãe, mamãe Eu amo a ti Mas eu tenho certeza, mamãe Que tu muito mais a mim Não tenho nada pra te dar Pessoal, eu tô por ti Eu tenho a real certeza, mamãe Que Deus vai te dar por mim Eu olho para os teus olhos, mamãe Vejo sua lágrima saindo Mesmo em dificuldade, mamãe Não despeja o teu sininho Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Eu amo a ti Mãe, eu tenho certeza, mamãe Que tu muito mais a mim Não tenho nada pra te dar Pessoal, eu tô por ti Eu tenho a real certeza, mamãe Que Deus vai te dar por mim Eu tenho a real certeza, mamãe 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 Eu tenho a real certeza, mamãe